Ela segue, nós desnamora, porque nós fica direto Vou ter que passar a visão que ela é só meu pente É só um lance, sem romance, um papilheiro 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 Todo mundo aqui vai dançar Dentro da Revoque Prata No canis cobai a gente joga no ragado Na virada da x-dapa mais netmar Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós pode, depois fuma um balão Ficou com tesão, não brilhou do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Tranquilão, fumando um do bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, tenha só me seguir Mamama, mamama, baby Puta, puta que pariguiguio Puta que pariu Ela sarra na ponta da goca e sarra na puta Puta, puta que pariguiguio Puta que pariu E a mensagem já tá dada E hoje eu quero brinca, corta a boca Nossa playground a noite toda Vem, vem, mas vão, vem, vem, mas vão comer na minha mão Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em mim, bota do sozinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Senta com força, senta no macete Felupi lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com... Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Tudo começou, tudo começou, tudo começou, tudo começou Ah, vai ter que descer, vou me segurar Sentir não me encarar, senão vou me apaixonar Só por você, a lua estourar E as estrelas, a cor, a gente se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Já inventaram Putaria dormiu, você tá exclusivo Quebra o quadril, empina amor E também Olha o disco A onda agora é A onda agora é Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma Tchau, tchau, tchau Obrigado.